Salve, salve família! E aí galera? Tudo bom? Dá pra melhor, consertei que a gente ia mudar melhor, já tava bom Agora parece que piorou Tá começando mais um vídeo aqui no canal E é o seguinte, no vídeo de hoje eu tava falando pra Larissa Meu, vamos fazer um conteúdo diferente aqui no canal, né? Porque tá precisando de um conteúdo diferente E daí eu falei pra Larissa, já que tá precisando comprar algumas coisas aqui pra casa Vamos dar um pulo lá no mercado E daí a gente já vai fazer uma comprinha E já vai filmar tudo pra vocês, mostrando o que a gente vai comprar Se bem que vai ser mais besteira que a gente vai comprar Sim, porque tem arroz, tem feijão e mistura Tem arroz, feijão, a gente vai comprar o que? Vai comprar umas besteiras, vai comprar uns produtos de limpeza, né? Umas coisas do dia a dia E as besteiras que não podem faltar Abelgênico, né? É Não, gente... Eu nem falei pra falar de abelgênico, não acredito Falei errado As besteiras que não podem faltar, né galera? No dia a dia, né? Porque às vezes você tá com fome à noite e pega uma besteirinha, assiste alguma coisa Todas que querem no banheiro também não vão abelgênico E é isso aí Então é isso galera, vamos acompanhar a gente lá no mercado A gente vai lá fazer a comprinha e vai filmar tudo pra vocês Já tem uma lista aqui também É, a gente já fez uma lista ontem Era pra ter ido ontem lá no mercado O vídeo já era pra estar com o editor, pra ele estar editando E o vídeo tá top Mas a gente vai gravar agora Então vamos lá, partiu A listinha já tá na mão da Larissa Assim que chegar lá, a gente volta a gravar pra vocês E vai filmar tudo, tá bom? Então é isso aí A Larissa também vai postar um vídeo organizando a compra lá no canal dela Então pra você que não é inscrito, o link tá aqui na descrição do vídeo dela Do vídeo não, do canal Então corre lá e já se inscreve no canal dela E assiste os outros vídeos lá também Então bora lá, valeu, partiu Não vou nem pedir meta de like, vocês já sabem Deixa só deixar o like aí E pra você que é novo já vai se inscrevendo, beleza? Tem todo um processo antes de entrar no carro, né? Porque tem que ser retirado Tirar minhas linhas As palhaçadas Bota no alto, bota no alto, me corta Uxi, que isso? Peraí, amor, peraí Não, se isso daqui forçou o tênis Vamos começar o que Larissa? Vamos começar pegando pelo chocolate Besteiras E aí, nós se encontra daqui a pouco? Mas vai pro canto, vocês vão pro outro, ó Casais, vai fazer compras Casal Não, vocês Vai cá Amor, a gente tem que começar, ó Vou falar minha lista Que lista é essa? Eu fiz uma lista Tipo, eu quero um ponderogo Só um? Tá bom Não, mais de um Óleo tem aqui, ó É óleo? Chega aqui, ó Pegar mais barato, né, galera? A gente tem que ir no mais barato Não pode querer luxar Tendo que é tudo a mesma coisa 5 unidades Não, não tô vendo o preço Liza? Ah, mas não muda nada Óleo é tudo a mesma coisa Quer dizer, às vezes não Não, só 4 não Pega mais Quanto? Pega 10 mil Tem quantos, né, em casa? Então, pega mais 4 Então, mais 2 Só do mesmo? É É, cara, eu não sei Eu acompanho vocês lá no YouTube É mesmo? Desculpa atrapalhar vocês aí Da hora, já vai sair no vídeo Risada, hein, mano? É mesmo? Da hora Aí, galera Vai te abraçar aí Conheceu aí no canal Vem na hora que a gente tá fazendo a compra Acompanha eles aí, valeu, meu Eu com Deus, hein Sucesso com vocês Valeu, posso comprar com vocês Valeu Vamos voltar aqui, galera Ó, pegamos aqui 10 miojos A maionese já E o óleo O que mais? Ah, vamos indo nos corredores, velho A gente vai pegar umas coisas Bora Macarrão tem dois lá em casa, né Bolho também Caldo em pó de galinha É Caldo de quinoa Não é isso Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó É o que é pra arroz, né? Feijão Feijão? Feijão de arroz Eu tenho um de arroz Carne Galinha Eu acho que não tem de feijão Será que não é desse? Galinha, carne Picanha Acho que não tem de feijão Desse caldo de quinoa É só Você pega um de café que goste, né? Pega um de galinha, então Não quer pecar um de carne? Não, de galinha, né? Tem desse, não Mas esse aqui é Que isso? Eu acho que é com planta Não, eu quero É isso aqui, né? A gente experimenta Se a gente gostar Então eu levo Então eu levo aí Vamos ver se não quer comer a luta daqui Bora Pegar um sal, né, galera? Salzinha Olha, Larissa Eu queria um doce Mas não é desse Isso aqui é integral Nada a ver Olha o paraíso aqui, galera As Nutella Eu peguei creme de leite, né? Com três leite condensado Um Dois Três Um 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 Chegou na melhor parte Pega esse daí mesmo Agora vamos pegar o salgadinho Sim, pega daquele ali também Aquele ali embaixo Vou pegar uns três desses Pega dez daquele ali Dez daquele Quatro desses Isso, dez daquele Tudo isso Sabe o que dá pra gente pegar aqui? Aquele caixa de bombom Que só aqui tem Esse daqui, ó E vem vários chocolates bons E só nesse mercado tem A gente nunca acha em outro Vem vários chocolates Mó bom Olha Coloca aqui Galera, eu vim aqui com a Larissa Mas pra pegar mais besteira, sabe? Porque arroz e feijão tem em casa Aí a gente tem que comprar umas besteira Pra passar nosso dia a dia E misturar Só que misturando eu vou comprar aqui Eu vou comprar no açougue Amanhã Eu vou filmar com a Larissa O que a gente vai pegar hoje, tá? Os nuggets deve ser aqui, né? Eu deixo do lado do outro lado Tá, dois Esse é bom também Mas o sadinha não é melhor Você prepara o sadinha? Vamos ver se a gente acha o sadinha, então Volta esse seu devido lugar Tem sadinha pra ir? Pega desse, então Olha, vai pegar uns nuggets aqui, né? Porque a gente gosta também De comer na ganta, no almoço Vou pegar uns três pacotes, tá bom Porque senão enjoa muito também Uma coisa que eu enjei bastante Foi de hambúrguer Nossa, eu enjei bastante Eu enjei bastante Só lembrando, velho, que isso aqui é só uma compinha Pra passar alguns dias Pra completar, na verdade, né? Completar nossas coisas que tá faltando lá Porque a besteira acabou Óleo acabou Feijão Arroz e feijão tem Então é só completando a compra, né? Já tinha feito até uma lista aqui Pra ficar bem mais prático Pra gente não esquecer nada também E falta bastante coisa de limpeza Mas vamos pegar primeiras coisas pra comer Depois vamos pra parte da limpeza Linguiça, calabresa A mistura é mais simples A gente gosta de pegar carne no açougue, frango Essas coisas E aqui no mercado a gente pega nuggets Linguiça, calabresa Tava falando aqui pra Larissa, galera Tá tudo muito mais caro nos mercados, né? Principalmente bebida alcoólica, né? Por causa desse covid aí, desse corona Então o pessoal tá aumentando tudo Tudo mesmo A gente vai fazer uma comprinha aqui, por exemplo Vai, vai dar umas quatro sacolas Vocês vão ver Vai dar uns 400 Uns 300 reais Estoura Bora terminar de fazer o que tem que fazer E já já a gente volta aqui Pra mostrar mais coisas pra vocês Pegam um Guaraná Antártica, galera Que eu gosto bastante Pegamos também uma Ice, né? E uns pegaram um desse aqui também, ó Coca com uma Fanta Larissa gosta bastante de Coca Nossa, imagina cá em cima do ovo Aí, tá bom É gostosinho o tangue E agora já era aqui, irmão Agora só tem que pegar as coisas de limpeza, né? Então, bora pras coisas de limpeza agora Pra finalizar, né? Quanto vocês acham que tá dando aqui já, galera? Deixa aí embaixo nos comentários já Eu acho que tá dando uns 200 220 já É, acho que tá dando uns 260 Uns 220 Uns 220 260 Vamos ver no final Mas no final eu vou falar quanto vai dar também Isso aqui já é coisa de mulher Que eu não... Não entendo muito bem qual que é melhor e pior Eu ajudo ela isso em casa Mas eu não sei qual que é melhor Qual que é ruim, qual que é bom Esse E aí você falou que esse é forte Eu lembro mesmo que esse aqui Minha mãe usava antigamente E é muito forte Nossa, esse aqui é forte demais Esse daqui é top Vamos ver já Nossa, olha esse daqui Um bloquinho desse que nós pegamos Esse aqui tá 13 Nós pegamos aquele do lado 2 por 16? Nossa, tá caro aqui, hein? Qual o vejo vai pegar? Esse rosa, né? É, eu queria o rosto, mas não tem Eu nunca tenho um pouco de cara O rosto não tem Mas esse já não tem esse cheiro O rosa Esse é top também É bom, né, Moelle? Tem um gostinho bom aqui Fetante, né? A casa vai ficar cheirosinha aqui Eu limpei a casa hoje É, gente, nossa Fiquei mal feliz É, é Foi fazer marquinha Como é? Marquinha Eu fui fazer meu bronzeamento Dessa vez ficou fraquinho Mas essa é a primeira sessão Só que aqui em cima Né? Embaixo ficou legal Deixa eu ver uns cheiros aqui Porque eu gosto de né A gente tá trocando Às vezes a gente enjoa de um Que é outro Olha que cheiro ruim O que você pega é desses aí, ó Desses roxos Desses roxos Nossa Você não deixou ver? Nossa Bom Aí vai uma dica minha Pra quem é dono de casa e dona de casa Esses pano é muito bacana É esse aqui? Pano de chão, é esse mesmo Galera, esse aqui não solta pelo Ele não arrisca Ele é bem macio É top pra você passar pano em casa Olha, eu não sou dono de casa Eu sou dono de casa sim Amor, tem como espantar a formiga? Tem, é só você ficar aqui parada Que espanta Nossa, que merda Deixa eu achar Todo dia tem uma merda Todo mundo tem que ser esperto, ó Ó, esse aqui tá 7,99 Tem 5 panos Esse daqui tá 11,99 Esse vem... Aqui ó, 25 panos Vamos ver se vai focar Ó, 25 panos Um rodo com 25 panos Então, compensa pegar esse de 12 reais Peguei um sabonete também, galera Eu gosto de sabonete do Que é cheirosinho Muito bom Ó, Larissa Vai bater lá no negócio Tá pesado, amor Tá nas partes finais, galera Agora é meu shampoo Eu gosto desse aqui, ó Que ele é 2 em 1 só Anticaspa também Que eu uso muito bom, né Então é bom Shampoo e condicionador Meu, eu já peguei ontem Olha o tanto de coisa que já tem, galera O que vocês acham? Eu já tô achando que vai... Já passou dos 300 já Eu acho que tá nos 400 já Não, acho que passou dos 300 já Passa de dente, né, galera Não pode esquecer Tá acabando lá em casa também Eu gosto da Colgate Esse aqui, ó Vou levar umas 3 Pegar o Fedozol, né? Esse aqui tá charuja Então, o meu tava pela metade lá ainda Acho que eu vou pegar depois É Tô pela metade Então Depois eu pego E isso quando eu pegava agora? Vambora Sabonete líquido Pra colocar lá na pia Que acabou o nosso Vou levar uns 2 desse daí Vou pegar esse roxo? É o mesmo Que a gente pegou da próxima vez 2 Compras finalizadas Bora comprar fralda, né? Fralda pra quem? Nossa filha Ah, tá Entendeu Agora só ir pro caixa, gente Pegamos tudo aqui A gente tinha anotado na lista Né, irmão? Você acha que vai dar quantos aqui? Acho que vai dar uns 350 350? Eu vou chutar 380 Qual são as diferentes? Não, peraí É, 380 Vai Vamos então Nossa, não Tem Ah o ovo! Alvo! 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 Ah o ovo! O de ovo está baçando ali É, 2,8 Carro de ovo está baçando ali deploy Parascreen ParaESSO Para deemed por abrir Para sair Falei R$350,00, hein? Comprinhas finalizadas, partiu casa? Eu e a Larissa passamos longe, longe não. Nós passamos, não. Não, na verdade o valor que deu passou longe. Deu bem mais do que nós estávamos esperando. Hoje em dia para você vir fazer uma compria só para completar a casa, o que falta é R$400,00 o mínimo. Partiu casa, né amor? Depois nós mostramos para vocês quanto que deu. Galera, é o seguinte, a gente chegou ontem à noite, chegou acho que já era umas 11 e pouco, né amor? E a gente foi lá no Extra 24 horas. E daí ficou meio tarde, a gente já chegou, já foi descansar, né? E deixou as sacolas aqui até agora. A gente só guardou as coisas congeladas, né? As coisas podem estragar fora da geladeira. Guardamos da Noni, mistura. Tem mais umas sacolas aqui que a gente não guardou. Aliás, a Larissa vai fazer um vídeo no canal dela, né? Organizando as compras. E para você que tem curiosidade e quer ver esse vídeo, vai lá no canal da Larissa que vai estar aqui na descrição, tá bom? E é o seguinte, galera. Quem chutou que iria dar R$400,00, R$300,00, R$350,00, R$200,00, R$250,00, erraram. Erraram, principalmente eu e a Larissa. Eu falei que ia dar R$350,00. Você falou que ia dar quanto? R$380,00, né? R$380,00. Então eu acho que a Larissa chegou mais perto, galera. Eu cheguei mais longe. Eu juro para vocês que eu achei que ia dar R$350,00. Só que a parte final, que foi tipo as coisas de higiene, eu acho que ficou mais pesado, ficou mais caro, né? Mas enfim, olha só, galera, o tantinho de sacola que tem. Eu vou falar para vocês quanto que deu. Olha, isso daqui de sacola, galera. Só que a gente não está reclamando, tá? A gente tem que agradecer, aliás, a gente tem que agradecer a compra que a gente fez de mais um mês, né? Aliás, assim como vocês também, agradeçam, galera. Agradeçam a Deus, porque se Deus está permitindo, vocês têm que ajoelhar e agradecer a Ele, tá bom? Então é isso, galera. Ó, o valor que deu, o valor da compra que deu foi R$474,00. É esse mesmo, não sei se vai dar para vocês verem. É bem pertinho. R$474,00. É isso aí, galera. A Larissa foi a que chegou mais perto, né? Então ela vai ganhar um prêmio, o Yakuti. Né, irmão? Vai ganhar o Yakutizinho. Muito obrigada por Yakuti. É isso aí, então, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram desse vídeo, clica no like, tá bom? Para você que é novo, já vai se inscrevendo e se inscreve também no canal da Lara, que está aqui na descrição, beleza? E é isso aí. Até o próximo vídeo. Valeu!